O Brasil acaba de ser reconhecido mundialmente como o país livre da febre aftosa, mas com vacinação. O reconhecimento foi comemorado numa solenidade no auditório do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Goiás já detinha esse título e foi um dos primeiros estados brasileiros a eliminar a doença. Nós conseguimos de duas formas. Primeiro, conseguindo índices altíssimos de vacinação num trabalho do governo do estado, com campanhas maciças na mídia, com conscientização do produtor e com a participação ativa do produtor rural. Depois, nós precisávamos em 2000, o grande entrave era a criação de um fundo indenizatório para indenizar aqueles produtores atingidos pela febre aftosa e por outras doenças que acometem os rebanhos. O governador Marconi Perillo criou uma lei, a meu pedido, fazendo com que na arrecadação do ICMS uma pequena parte desse recurso fosse destinado a esse fundo privado, que hoje tem mais de 400 milhões de reais. Isso viabilizou o reconhecimento de Goiás em 2000 como área livre de febre aftosa com vacinação. O próximo passo agora é fazer com que Goiás seja reconhecido como zona livre da febre aftosa, só que sem vacinação. Para que isso aconteça, é necessário que o rigor no controle sanitário do rebanho do estado continue, pelo menos até 2021. Goiás gasta 44 milhões de reais por ano com a vacinação, que atingiu no ano passado 99,7% das 23 milhões de cabeças de gado, número que deixa o estado em terceiro lugar entre os maiores rebanhos do país, com exportações anuais de 8 bilhões de dólares em carne bovina. Para o presidente da agrodefesa, Manuel Caixeta, com o atual esforço do estado, em parceria com os produtores, conseguir o reconhecimento de zona livre sem vacinação é questão de tempo e vai colocar Goiás em pé de igualdade com qualquer polo produtor do mundo, aumentando a aceitação da carne brasileira no mercado internacional e gerando ainda mais riqueza para Goiás. O papel do produtor rural é essencial, afinal ele está na ponta e no início de todo esse trabalho que é com a realização da vacinação. E no próximo mês de maio, vale lembrar, nós teremos mais uma etapa da vacinação para caminharmos em 2021 para Goiás, zona livre, sem vacinação, conforme proposta do Ministério da Agricultura.